Boa tarde, meus amigos e amigas da imprensa brasileira e latino-americana. Para suas dúvidas, é só usarem o chat aqui da plataforma que responderemos durante a nossa sessão de perguntas e respostas ao fim da apresentação. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre o futuro da mobilidade e as novidades da Volkswagen Caminhões e Ônibus para o segmento de transporte de passageiros, especialmente nesse nosso primeiro evento virtual focado em ônibus. E não é só por isso. 2021 é um ano histórico para nós. Completamos 40 anos de operação. São quatro décadas em que a Volkswagen Caminhões e Ônibus ajuda a importar distâncias e a movimentar não só o Brasil, mas os mais de 30 países onde estamos presentes. Nosso primeiro chassi de ônibus desembarcou no mercado em 1993. Desde então, os Volksbus fazem história. E hoje já são mais de 165 mil veículos em operação, transportando pessoas e seus sonhos. Este ano, celebramos também 25 anos de inauguração da nossa fábrica de resenhas. O que poucos se lembram é que o primeiro modelo produzido ali foi um Volksbus 16180CO. E assim, nossos ônibus contribuíram para a construção de mais um sucesso da Volkswagen, o consórcio modular. Modelo único de produção que é revolucionário até hoje. Esse nosso sistema é um dos nossos segredos para acompanhar as oscilações do mercado e responder prontamente à demanda, sempre com produtos sob medida para cada momento econômico e perfil de operação. E é disso que falaremos aqui hoje. Para contextualizar, trago alguns dados de vendas de chassis novos. Que os ônibus são cruciais no dia a dia das cidades, ninguém tem dúvida. E é por isso que a projeção da Anfávia é de recuperação. E para 2021, a Anfávia estima que a indústria atinge o patamar de 16 mil novas unidades. No entanto, esse volume ainda está longe do que registrávamos uma década atrás. Ou mesmo 15 anos atrás. Isso sinaliza o potencial do mercado e o espaço para a retomada. Essa indústria está em rota de recuperação para os próximos anos e também em constante transformação. Se observarmos os indicadores desde 1995, o volume de passageiros transportados por veículo por dia tem caído continuamente. A pandemia agravou esse quadro, mas não é a única causa. E em conjunto com os nossos clientes, temos criado novos produtos alinhados a essa realidade de toda a indústria. Focando em parceria com o cliente e no desenvolvimento do chassi mais adequado, com o melhor custo-benefício e o melhor custo operacional. Essa estratégia de proximidade e resposta ágil tem provado o seu acerto. Nos últimos cinco anos, crescemos continuamente nossa participação de mercado, mesmo quando toda a indústria recuou durante a pandemia em 2020. No ano passado, ganhamos uma parcela significativa de market share, ficando próximos do nosso maior índice já registrado. Seguimos com ações de sustentabilidade do nosso negócio de ônibus para nossos clientes e, consequentemente, para a nossa empresa, com o objetivo de consolidar esses resultados. E os pilares disso estão aqui, nesse mapa na tela de vocês. Nos últimos 12 meses, lideramos as vendas em quatro das cinco regiões brasileiras. Foram emplacados 4.770 novos chassis Volkswagen. Desse total, pouco mais da metade se destina ao setor privado. A outra parte atende a programas públicos ou licitações. Com 29% de participação no mercado nacional, comemoramos, nesses 12 meses, a liderança nas regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Estamos também na vice-liderança da região Sudeste, a maior praça do país. E vamos seguir trabalhando para alcançar a liderança no mercado total. Como? Como sempre fizemos nesses 40 anos e que nos trouxe até aqui. Com o relacionamento próximo com o cliente, com o nosso conceito sob medida. Em nosso DNA, desde o primeiro modelo Voxbus, está a necessidade dos nossos clientes. Consideramos sua opinião sobre o mercado e a operação. E vamos além. Antecipamos tendências da indústria, despertando o olhar dos frotistas para soluções que ainda nem imaginam. Convido vocês a acompanharem no vídeo a seguir como todo esse processo se desenvolve. Todo frotista sabe o quanto o transporte coletivo exige dos veículos diariamente. Por isso, a linha Voxbus evolui constantemente ancorada na palavra dos nossos clientes. Em todos os mercados onde atuamos, nossas equipes de campo ouvem as necessidades, as sugestões e os pedidos dos clientes. Depois disso, todas as informações são estudadas, lapidadas e organizadas por especialistas, para que em seguida sejam encaminhadas para nosso time de engenharia. Partindo dessas demandas, iniciamos inúmeras análises e avaliações. Usando as melhores tecnologias, concebemos e testamos os produtos exaustivamente até atingirmos os melhores resultados. Sempre com foco na robustez, eficiência e rentabilidade. As inovações contam ainda com os conceitos da indústria 4.0 e a agilidade de produção do consórcio modular, que nos colocam sempre à frente. Esse é o nosso jeito de atender às expectativas dos clientes e ir sempre além. Ouvir para transformar necessidades em soluções faz parte do nosso DNA. Conheça nossas soluções em produtos e serviços e, desde já, você está convidado a contribuir conosco para sempre oferecermos o melhor produto para o seu negócio. É como está no vídeo, sempre com foco em robustez, eficiência e rentabilidade. Esse é o nosso espírito. Desde o primeiro modelo, o Volksbus 16180, até as nossas mais recentes novidades que vocês conhecem a partir de agora. São três novos chassis sob medida desenvolvidos especificamente para as necessidades do mercado atual. Apresento a vocês o novo Volksbus 10160. Fazendo frente à realidade atual, esse micro-ônibus se destaca pelo aumento de capacidade que proporciona em um momento em que o distanciamento é essencial. A nova configuração permite um maior número de poltronas. O que agora possibilita que as pessoas se mantenham afastadas e, no futuro, o frotista pode levar mais passageiros. Nossa engenharia trabalhou com os fabricantes para desenvolver projetos que viabilizam o melhor aproveitamento da capacidade do produto e ainda aceleram a entrega para o cliente, com mais confiabilidade, menor custo operacional e maior conforto. É um conjunto perfeito. Outra novidade que acaba de chegar ao mercado é o Volksbus 15190 ODS, com suspensão pneumática inédita na sua categoria. O chassi é outro exemplo das parcerias bem-sucedidas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Ouvimos nosso cliente e vislumbramos a oportunidade de trazer um veículo menor para quem antes comprava modelos de 17 toneladas, sem abrir mão do mesmo nível de conforto para os passageiros. Ao mesmo tempo, é uma alternativa para a operação em transição que antes usava o micro e agora está vendo a demanda crescer, movimento que tem sido observado nas periferias de grandes cidades de todo o país. Além da capacidade ajustada, a suspensão pneumática propicia mais conforto e segurança operacional. E o Volksbus 15190 é o único do seu segmento com a solução. Esse midiônibus preenche uma lacuna entre o microônibus e o ônibus pesado, com conforto, agilidade e custo-benefício. Por fim, entre nossas novidades, está o lançamento comercial do nosso superônibus, o novo Volksbus 22280 ODS. O chassi de 15 metros da Volkswagen alia custo-benefício e alta capacidade para aquelas rotas com demandas equivalentes às que antes eram atendidas por veículos articulados. Além da suspensão pneumática, o modelo vem com o terceiro eixo direcional na dianteira para entregar flexibilidade a diversos tipos de aplicação. Este ano, o modelo já fará parte da frota de algumas empresas por todo o Brasil. E assim, com esses dois últimos lançamentos, a Volkswagen assume mais uma liderança. A de maior portfólio de chassis com motor dianteiro e suspensão pneumática. Duas preferências do mercado. Em breve, todas essas novidades chegarão também aos demais mercados latinos. Falando em primeiro lugar, mais uma ótima notícia. A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de confirmar que venceu uma licitação para fornecer mais 2.500 ônibus para o programa Caminho da Escola, Programa do Governo Brasileiro, que fornece transportes para estudantes irem à escola. Com o novo lote, a marca Volkswagen se consolida como a maior fornecedora de ônibus do programa. São mais de 20 mil veículos em operação. Mais de 1 milhão de alunos já andaram de Volksbus em cerca de 5 mil municípios de todo o Brasil. Isso significa que quase todas as cidades brasileiras contam com pelo menos um Volksbus pertencente ao Caminho da Escola. Nos enche de orgulho saber que estamos ajudando a movimentar o país e a construir o futuro. Ele fecha sozinho. Boa tarde a todos. Falo da Fábrica de Resende, em conexão com nossa vice-presidência em São Paulo, dando continuidade à coletiva de imprensa da Volkswagen Caminhões e Ônibus, aqui na Latibus e Transpúblico 2021. Informamos que o Press Kit desta feira já se encontra disponível em nossa Newsroom, www.tvpress.com, em português e espanhol. Agora iniciamos uma sessão de perguntas e respostas com nosso vice-presidente, Ricardo Alux. Lembrando que todos poderão continuar a enviar suas dúvidas pela caixa de diálogos desta sala de imprensa. O time de comunicação corporativa, formado por mim, Daniela Riton, Isabela Novaes, Rafaela Cartolano, Wander Gartner e Letícia Barroso terá prazer em responder a todas as perguntas online ou offline. Os demais questionamentos de todos os jornalistas aqui presentes serão sempre respondidos. Vamos à primeira pergunta, de Antônio Ferro. O que é mais importante para a montadora? A reestruturação dos sistemas urbanos com a devida racionalização dos serviços, equilíbrio econômico e prioridade ao modal nas vias, ou promover a eletromobilidade com um chassi de última geração no mercado brasileiro. Olá, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, amigos da Latifus. Boa tarde, amigos jornalistas brasileiros e de toda a América Latina. É um prazer estar aqui falando diretamente com vocês, ao vivo, sobre esse tema que tanto nos encanta, o ônibus. Muito obrigado, Antônio Ferro, pela pergunta. E a resposta, na verdade, é uma resposta combinada. De fato, os dois sistemas são muito importantes. Nós temos que encontrar uma forma de racionalizar o sistema de transporte, onde quer que seja. Em qualquer tamanho de cidade, isso é fundamental para a sustentação de todo o processo de logística, de transporte de pessoas e de sustentabilidade do negócio de ônibus por si só. Ou seja, a mobilidade, ela passa, num primeiro passo, pela racionalização do sistema de transporte, tornando o sistema autossustentável a longo prazo. Em paralelo a isso, todos nós estamos vendo, no mundo, acontecendo a mobilização pelo sistema, por otimização das emissões de poluentes e pelo lançamento de novas tecnologias, entre elas o veículo elétrico, como você mencionou. Então, o que eu entendo é, o sistema tem que ser autossustentável, tem que ter um entendimento perfeito entre o empresário local, a prefeitura, os órgãos gestores e, lógico, os fabricantes de chassi e carroceria para encontrar a equação ideal. Mas, em paralelo a isso, nós estamos desenvolvendo e promovendo cada vez mais o veículo sustentável, o veículo ecologicamente correto, aquele veículo que vai nos transportar, num futuro muito breve, sem emissão de poluente algum. Por isso, mais uma vez repito, é uma combinação dos dois fatores, não tem um que seja mais importante que o outro. Ok, obrigado. Ricardo, uma pergunta de Adamo Bazani. Em que situação se encontra o projeto do ônibus e-flex nesse momento? Diante do anúncio de concorrentes para a eletrificação de frotas de ônibus, a Volkswagen Caminhões de Ônibus pretende lançar ainda este ano, ou em 2022, um ônibus ou micro-ônibus elétrico? Oi, Adamo. Prazer em receber sua pergunta. E, respondendo pragmaticamente a tua colocação, nós, sim, desenvolvemos um protótipo do ônibus e-flex. Ele foi apresentado em alguns fóruns, inclusive no IAA, na Alemanha, como sendo um protótipo em desenvolvimento. Qual que é o status desse veículo em si? Ele continua em desenvolvimento pela nossa engenharia, passando por testes e otimizações. O que nós estamos vendo nesse momento é que o veículo elétrico se torna ainda mais competitivo que aquele protótipo do e-flex original. Nós continuamos testando o e-flex, mas também estamos testando alternativas 100% elétricas que logo chegarão aos nossos mercados. Em relação à data de lançamento dos novos produtos, infelizmente eu vou ficar te devendo nesse momento, mas tenha certeza que tão logo a gente tenha definida a data e o produto, vocês serão os primeiros a serem informados. Certamente, a Volkswagen não para onde está, a Volkswagen continua inovando, e com toda certeza, nos próximos anos, vocês vão ver uma série de novidades da Volkswagen Ônibus, os novos Volksbus que chegarão ao mercado para atender todas as necessidades de qualquer empresário do nosso país. Conta da América Latina, automotores, os veículos anunciados nessa coletiva estarão disponíveis somente para o mercado brasileiro? Num primeiro momento, Marcos, nós estamos lançando os três novos modelos aqui para o mercado brasileiro. Como sempre fazemos, nós maturamos o veículo no nosso mercado e logo no passo seguinte, nós também enviamos eles para outros países, especialmente os da América Latina, que tenham as mesmas necessidades de configuração de veículos. Então, neste momento, nós estamos lançando esses três novos modelos para o mercado brasileiro e certamente, no início do próximo ano, esses novos modelos vão chegar a todos os países que demandarem essas novas soluções de transporte. Pergunta de Fábio Trindade. Sobre as novas baterias anunciadas na semana passada com o NIOB, que fala-se em no máximo 10 minutos para recarregar 80% da capacidade total da bateria, isso não poderia afetar a vida útil da bateria? Muitas recargas rápidas sequencialmente? Existe uma expectativa de autonomia para essas novas baterias? Fábio, assim como o Volksbus Z-Flex, que eu mencionei há pouco para o Adam, nós iniciamos os testes, estamos iniciando os testes, em parceria com a CBMM, das baterias de NIOB. E sim, elas têm um atrativo muito grande, que é a rápida recarga. É lógico que ao lançar um veículo para o mercado, nós vamos ter todos os testes plenamente concluídos e estabilizados, a fim de levar para o nosso cliente durabilidade do componente, manutenção baixa e eficácia do sistema de carregamento e, obviamente, de transporte. Então, eu quero dizer aqui para os nossos clientes, podem ficar absolutamente tranquilos, porque essas questões colocadas pelo Fábio estão entre as nossas prioridades no momento e, sem dúvida, até os veículos chegarem nas mãos dos nossos clientes, eles terão plenamente testados e nós teremos todas as respostas para dar no momento da negociação do veículo. Ricardo, temos diversas perguntas, diversas colegas, perguntando sobre mercado, tanto o mercado como um todo, quanto as expectativas de vendas para essas novidades? Você poderia comentar um pouco? Bom, Marcos, o mercado de ônibus, de uma forma geral, ele está passando por um momento bastante difícil, decorrente da pandemia, especialmente os ônibus urbanos, passam por um momento muito delicado. O que aconteceu? As pessoas passaram a trabalhar de home office e ficaram em casa para se proteger do coronavírus e diminuíram, por consequência, a sua mobilidade, especialmente nas grandes cidades. O volume de passageiros transportados caiu dramaticamente, chegou a cair 70% e, até hoje, ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. O que aconteceu com isso? Muitas das empresas de transporte ficaram com frota ansiosa e os vencimentos das prestações dos ônibus, nos financiamentos, eles foram postergados numa primeira onda, mas numa segunda onda, agora o empresário tem que honrar o vencimento. E isso está gerando um índice de inadimplência bastante significativo no mercado. Então, por um lado, nós temos exigências das prefeituras em manter a idade média da frota no patamar estabelecido no contrato. Por outro lado, existe ainda uma ociosidade dos ônibus, da frota em geral, e isso tem gerado custos adicionais para o empresário, que, por vezes, passa a ficar inadimplente nos bancos. Então, nós passamos por esse momento bastante crítico e cidades, por exemplo, como a cidade de São Paulo, estão fazendo um rearranjo das linhas a fim de otimizar o número de passageiros por unidade de ônibus no sistema de transporte. Então, a questão do ônibus urbano, ela passa por esse momento delicado. Na nossa visão, no próximo ano, deverá haver uma recuperação gradativa desse mercado, uma vez que os empresários precisam manter a idade média da frota para atender os contratos e, certamente, o volume de pessoas a serem transportadas daqui para o ano que vem vai ter um incremento bastante significativo. Então, eu diria, nós estamos passando, talvez, não pelo pior momento do mercado de ônibus, esse já foi o ano passado, mas ainda por uma recuperação gradativa e, no próximo ano, o mercado de ônibus urbano deverá ser um pouco melhor. Um fenômeno que a gente tem realmente comprovado é um brando aquecimento no segmento de transporte de fretamento. As indústrias voltaram a produzir, as indústrias demandaram mais transporte para os seus funcionários e o que a gente observa é um aquecimento bastante significativo no transporte de ônibus através do ônibus de fretamento, como também no rodoviário. A gente nota, nos últimos 90 dias, 60 dias, um aquecimento do segmento rodoviário, observando até que muitas linhas passam a roubar um pouco de passageiro das linhas aéreas. Esse é um fenômeno recente que tem se mostrado bastante interessante nesse momento. Ou seja, em resumo, ônibus rodoviário e fretamento está sofrendo um brando aquecimento, ônibus urbano ainda com grande dificuldade em função da falta de passageiros e em função de inadimplência gerada e o segmento de micro e mini ônibus, ele continua estável, mas ainda num patamar muito baixo pelas mesmas razões do ônibus urbano. Perfeito. Temos uma pergunta do nosso colega Léo Doca, do Transporta Brasil. Qual a viabilidade de a empresa trazer a tecnologia do e-delivery para um micro ônibus, Foxbus, 100% elétrico? A probabilidade é grande. Nós lançamos em primeira mão o primeiro caminhão elétrico produzido no Brasil. É o primeiro caminhão elétrico genuíno da América Latina. E a aceitação desse primeiro produto, o e-delivery, tem sido muito, muito importante, até acima das nossas expectativas. Apresentamos ele ao mercado no dia 13 de julho e até agora temos uma série de grandes empresas, nacionais e internacionais, nos procurando, querendo saber um pouco mais, querendo entrar nessa nova era da mobilidade com emissão zero, com veículos elétricos. Certamente, os ônibus também passarão por esse processo, cada um no seu momento específico. O grande desafio do momento do ônibus, especialmente os ônibus urbanos, que é onde se aplica o micro ônibus, como veio da pergunta, passa por essa questão de sensibilidade e um pouco enfática, digamos assim, em relação a preço, remuneração de tarifa e a viabilidade. Então, por essa razão, nós entendemos que, sim, a tecnologia 100% elétrica vai chegar nos ônibus, especialmente nos ônibus urbanos, talvez seja o primeiro passo de introdução no nosso mercado, mas ainda temos um tempo da maturação do mercado de ônibus urbano atual, da sustentabilidade desse mercado, fazendo os rearranjos de linha, como foi falado na primeira pergunta, e logo em seguida teremos espaço para introduzir a tecnologia 100% elétrica também nos ônibus. A Volkswagen já mostrou que é capaz, a Volkswagen já tem o primeiro caminhão elétrico rodando no Brasil e sendo produzido na fábrica de resente. Então, tão logo o mercado demande esse tipo de produto, certamente nós atenderemos à exigência do mercado. Ricardo, pergunta do nosso colega Renato Siqueira, do Agência da Mobilidade, e também do Adam, mais uma vez. Que cidades serão as primeiras a receber o super ônibus 22280 ODS? Obrigado pela pergunta. Esse ônibus também é um produto que tem gerado muita expectativa. Ele foi apresentado em São Paulo, Goiânia, Brasília, Minas, Recife. Todas essas cidades demonstraram grande interesse em adquirir as primeiras unidades desse modelo, justamente porque ele oferece uma rentabilidade para um empresário muito semelhante a do ônibus articulado. Ele transporta praticamente o mesmo número de passageiros de um ônibus articulado nas grandes cidades com um custo de aquisição e um custo operacional muito mais baixo que um ônibus articulado. Nós estamos muito motivados com o lançamento dessa nova versão de ônibus, porque, além de confiarmos plenamente no nosso produto, além de acreditarmos plenamente nos testes que foram feitos, os clientes têm nos alertado sobre uma série de outros benefícios que não são tão claros no produto, são consequência da utilização desse novo produto. Então, eu citei aqui algumas cidades, Adamo e demais amigos jornalistas, e todas essas cidades estão interessadas. Então, é Manaus, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Goiânia, entre outras. Então, tenho certeza que daqui a alguns meses vocês vão ver esse ônibus de 22 toneladas rodando nas principais cidades de todo o país. Mais uma pergunta da América Latina, novamente automotores. como a Volkswagen Caminhões e Ônibus está lidando com a falta de semicondutores? E quais as expectativas desse fornecimento para 2022? Esse é um desafio que tem afetado todas as montadoras, não só no Brasil, como no mundo. Na Europa, nós temos visto alguns exemplos de montadoras que hoje estão com a sua produção parada por falta de semicondutores ou por carência de semicondutores. Naturalmente, essa indústria está investindo, está se recapacitando para atender a demanda mundial de todas as montadoras, inclusive as nossas aqui no Brasil. Mas, certamente, esse é um processo gradativo. Então, o que eu tenho dito é que, pelo menos, até o final desse ano, o primeiro trimestre do próximo ano, nós ainda enfrentaremos falta de semicondutores e de chips. Ficaram famosos os chips das montadoras. Então, pelo menos, até o primeiro trimestre do próximo ano, ainda enfrentaremos falta e alguma carência de produção decorrente da falta desses produtos. Entendemos que, a partir de meados do ano que vem, essa situação já vai estar estabilizada, não só no Brasil, como também em todos os demais países. Ricardo, nós temos várias perguntas sobre o caminho da escola. Se você pudesse fazer um retrospecto da nossa participação nesse programa e também falasse um pouco sobre a expectativa das próximas entregas. Como vocês viram no filme, nós já transportamos mais de um milhão de crianças nos Volksbus através do programa Caminho da Escola. A Volkswagen é a maior vendedora de ônibus do caminho da escola. Hoje, nós temos mais de 20 mil unidades de mais de quatro modelos distintos entre essas 20 mil. Foram sendo aperfeiçoados os ônibus dos últimos anos. E hoje, nós temos muito orgulho de sermos os líderes absolutos desse programa, porque, além de tudo, além de ser um programa de transporte, de mobilidade, é um programa social que vem dando o seu resultado ao longo do tempo, passando por vários governos e demonstrando ser um programa que tem uma sustentabilidade de longo prazo bastante interessante. Como também mencionamos no filme que vocês viram, nós acabamos de vencer mais um lote de 2.500 unidades no programa Caminho da Escola 2021. Então, essas 2.500 unidades, tivemos o contrato assinado com o governo há alguns dias atrás e o início de entrega desse novo lote ocorrerá no finalzinho desse ano, num volume mais expressivo a partir do início do ano que vem. Quando eu falo início de entrega, é que um chassi de ônibus, vocês conhecem perfeitamente, a fábrica produz o chassi, depois eu mando encarroçar, depois de encarroçado a gente fatura até chegar na cidade. É esse o prazo que eu falo mais ou menos para vocês. Deverão começar a chegar no final do mês de dezembro ou início do mês de janeiro. É um programa que vem dando seu resultado, vem levando as crianças para a escola, vem amadurecendo ao longo do tempo e uma coisa que eu posso testemunhar aqui. O ônibus do caminho da escola hoje é um ônibus de tecnologia do mais alto nível. ele prevê todas as necessidades de segurança e de acessibilidade para as crianças aonde quer que elas estejam. Então, mais uma vez, temos muito orgulho pela liderança da Volkswagen no programa Caminho da Escola e mais do que isso, pela Volkswagen estar cada vez mais aprimorando seus produtos e, consequentemente, aprimorando o programa para toda a nossa sociedade e para todo o nosso país. Nós estamos chegando já na reta final da nossa primeira coletiva e temos espaço para mais uma ou duas perguntas. Eu selecionei aqui a do nosso colega Alberto Ollerige da Reuters Brasil. Qual o impacto da crise de energia na Volkswagen em caminhões e ônibus? A empresa está tendo que rever planos de produção? De que forma? Há formas de contornar o problema da energia mais cara? É uma pergunta do momento. Todos nós estamos vendo notícias diárias a respeito da energia, a respeito da escassez de chuvas, mas, de fato, até o presente momento, nós não tivemos impacto nenhum direto de paradas na nossa fábrica ou na nossa linha de produção. Obviamente, toda a nossa equipe de produção e de infraestrutura está analisando riscos e oportunidades. entre elas as de adquirir energia num custo mais caro que seja, mas num momento de emergência. Nós, de fato, nesse momento, não estamos trabalhando com a possibilidade de termos uma parada por falta de energia, não trabalhamos com esse cenário, mas, obviamente, estamos avaliando os riscos e oportunidades, como eu já mencionei, para, caso tenhamos algum problema mais sério, nós temos que ter alguma alternativa ou algumas alternativas para seguirmos, ainda que provisoriamente, até que a situação se estabilize. Ricardo, temos duas perguntas coincidentes aqui. Como a Volkswagen Caminhões de Ônibus se planeja no curto prazo para promover a sustentabilidade? No curto prazo, nós já demos o primeiro passo, somos a primeira montadora do Brasil e da América Latina a produzir um caminhão elétrico. Eu menciono o caminhão num evento de ônibus, por quê? Porque a tecnologia é muito parecida do caminhão e do ônibus. Como eu já disse em outra pergunta, lógico que o passo seguinte será termos o veículo elétrico. Então, a Volkswagen está se preparando para o futuro e o futuro já chegou na Volkswagen. É isso que nós temos dito para os nossos clientes, é isso que nós temos dito em todas as nossas apresentações. É lógico que no início a tecnologia nova é desconhecida de todos, é desconhecida do cliente, do órgão gestor, até da montadora. A montadora fez os seus testes e obviamente homologou o veículo, mas é preciso que o cliente aceite essa nova tecnologia e junto com o cliente nós precisamos encontrar esse equilíbrio de custo-benefício do investimento do veículo elétrico. Então, nós estamos na onda do veículo elétrico puxando a vanguarda dos veículos elétricos no nosso país e certamente essa será espinha dorsal do nosso programa de sustentabilidade. obviamente nós não paramos simplesmente no produto veículo elétrico. Além do produto nós estamos fornecendo toda uma infraestrutura justamente de carregamento das baterias entre elas até aproveitando captação de energia solar para carregar as baterias do caminhão elétrico e futuramente dos ônibus elétricos justamente para não dependermos da infraestrutura da infraestrutura para carregamento das baterias dos veículos urbanos. Então, aqui são apenas alguns exemplos do que a Volkswagen vem fazendo para se atualizar e para manter a vanguarda da empresa no quesito sustentabilidade. Aliado a esses pontos nós temos internamente uma diretoria específica que cuida do tema sustentabilidade e não somente da sustentabilidade corporativa ou teórica mas sim em como a fábrica produzir produtos na nossa linha de produção com maior otimização de emissão de poluentes e naturalmente levando todo esse benefício para o nosso cliente final. Nos próximos anos vocês todos vão ouvir falar muito da Volkswagen caminhões e ônibus no quesito sustentabilidade. Última, rapidinho. Está nos planos da Volkswagen caminhões e ônibus entrar com chassi 8x2 para ônibus de turismo longa distância? Está nos planos. Isso nunca saiu dos planos é uma das nossas pautas e realmente constam esse produto consta do nosso desenvolvimento de projetos. Mais uma vez cada um no seu momento cada um no seu passo cada um vendo a real necessidade do mercado e principalmente vendo a real demanda do mercado. Nós acabamos de passar por um período muito difícil de uma crise no nosso país desde 2016 as montadoras de veículos comerciais de uma forma geral vem passando por um momento muito difícil nós tivemos que priorizar alguns projetos mas sim respondendo a pergunta está nos nossos planos mas um pouco mais à frente nós não temos nada a respeito desse produto para apresentar de imediato para o nosso mercado. Estamos encerrando a nossa coletiva agradecemos a todos pela participação nesse encontro muito obrigado especial a você Ricardo Alox pela sua disponibilidade em mais uma coletiva Latibus. Tchau